A polícia militar prendeu na noite do último sábado uma mulher de 47 anos transportando drogas. A informação que nós temos é de que essas drogas já teriam destino. E o destino seria o filho dela. Aí você fala, o filho dela tá onde? Eu conto. Gente, o filho da mulher tá na unidade prisional de três corações. Você já pensou, gente? Pode dividir a tela porque eu fico pensando, a mãe faz isso? Uma mãe faz isso pro filho que tá recuperando? De acordo com a polícia, a mulher utilizou o serviço de transporte, não é mototáxi, pra levar a droga. A polícia chegou até a suspeita através de uma denúncia anônima na casa da mulher na Avenida Fosco Pardini. Uma equipe da PM monitorou a residência e aí eles avistaram quando a mulher deixou a casa na garupa desse mototaxista. Durante a abordagem, os militares encontraram na bolsa dela dez porções de rachixe e quatorze buchas de maconha. Além de materiais para embalar as drogas. Tinha sessenta reais também em dinheiro. Olha aí tudo isso na imagem. Fala a verdade. Bom, ela foi presa, hein? Ela foi presa, foi encaminhada à UPA e na sequência foi para a delegacia da polícia civil. Então, reeducando, ele está passando por um processo de recuperação. Aí vai a pessoa levar droga para o rapaz para tirar o cidadão mais dentro do caminho. Eu não entendo.